De longa data Tem um pessoal, um time do Tesouro Que você falou O projeto do Tesouro Transparente Ele tem bastante tempo Tem um bocado de gente que trabalhou Para tirar do papel Estão usando bastante R lá Então Eu acho que dá para ficar otimista Acho que o Tesouro Está fazendo esse cat-up O que o BC já fez O BC já está nesse passo Acho que o Tesouro está caminhando Tem um pessoal super bom trabalhando lá O atual secretário do Tesouro O Bruno Funchal É um cara também atento Para essa questão É um cara, digamos assim Mais na nossa faixa etária Ele é mais velho Não está muito distante Da nossa faixa etária Acho que está atento para isso Acho que dá para ficar otimista Pelo menos nos dados federais Agora, dados subnacionais Eu já acho que a gente vai demorar mais Subnacionais e de orçamento Acho que o orçamento ainda está muito behind Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente